Mais uma exclusiva da Frito Maciel Tá o hino dos filhos, o hino dos filhos Chega! A galera da Frito! Eu quero o meu vestido da galera da Frito Maciel Cabe a galera da Frito! Tá aí, tá aí, vamos logo ensaiar Pra cá a galera da Frito, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá a galera da Frito, vamos ensaiar Vamos lá ensaiar, vamos lá ensaiar Vamos lá nahipi, vamos lá na puta aqui Vamos lá! Vem pra cá a galera da Frito Maciel Vem pra cá a galera da Frito Maciel Vamos lá. 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 Boca vem, please come on Obrigado, meu amor, meu amor Chega mais over E vai Já que você sabe que é aqui E vai Got so much love to share E vai Give up from hurting me Viva And give your love to me Essa é mais uma exclusiva da Freedom at the end E vai, vamos na goa, vamos aí, meu irmão Vamos, 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 vamos Chega tomorrow Tomorrow You're bringing me sorrow You're gonna make me I wanna ride You want to go away Each and every day I'm thinking of you Oh, child Please come on Oh, baby, girl, I love you so Deep from my heart Oh, baby Oh, child Please come on Oh, baby, girl, I love you so Deep from my heart Oh, baby Viva Darling, you know I keep Viva That's so much love to share Viva Give up Give up from hurting me Viva I don't give your love to me Viva I don't give your love to me Viva Jose Wilson Boa Xmeio Batista Carlos Rapaz Jovem Danabora Batagora Abandoned Viva Ah, ah, ah Isso aqui é uma doção Magata e vai lá Pode bailar na praça São Sebastião Quem está na área fria, meu pai Quem está na área fria Fala O time do Brasil Passando, amor Essa é mais uma exclusiva Da fria do Brasil Um milhão de lentes Se marcou Go on, my brother Don't you ever give up Life is hard to know But the future is for sure Don't go astray Tchau, tchau, tchau Show us the way Each and every one Echam a sugar Bang Echam a blow to home I don't give my love to you I don't give my love to you Tchau, tchau, tchau O meu amor Echam a blow Tchau, tchau Echam a blow O nome é Lex Sou de Marcos Exclusiva Backstage Do home Jovem Marley Echam a blow Essa é mais uma exclusiva Da fria do Marguer Vamos jogar um milhão Lá em cima O meu amor não é L-O-C-S O que é isso? 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 Vá aí, eu me dei Como é que eu amarei? Eu não sei lá Eu 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 sei lá Você é o meu padre Mas a fucker Eu recordo E eu tô aqui Tu vou chover Eu tô aqui Eu tô aqui Eu não quero 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 Me trabalho Eu tô com a sua Eu tô aqui Eu tô aqui Eu vou I know that I'm still in love with you É muita qualidade de radiola, papai É muita qualidade I know that I'm still in love with you A cana é bonito, pra cima E I know that you love me too Alô, meu amigo Wagner I know that we've got you want to make a mistake Se você vai morrer pra frente, vambora, meu irmão Essa é mais uma exclusiva A Freedom FM Chega em mente Vamos ver aqui Emocionada na pancada Amortecina Chega pra cá, Dijon Chega pra cá que o mundo durou A tia se mandou e sacou a camisa no esboa Chega pra cá, Dijon Freedom FM Oi, tá foda Chega lento Chega Se a polícia Vamos lá, bota Vamos lá, bota Vamos lá, bota Vamos lá, sacudir O braço de São Sebastião Encarar e afilhar O mundo do Brasil está passando Seguro em mim não te I can't, I can't I can't, I can't I can't E eu falei I can't I feel like I wanna make you I feel like I feel like Música 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 Agora, 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 agora! Agora, 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 agora! Agora, 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 agora! Agora, 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 agora! Agora, 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 agora! Agora, agora! Agora, agora, agora! 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 Agora! Agora, agora! 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 Agora!